Olá, eu sou a Joelma do canal Dani Pintura em Tecido e hoje vamos fazer um rosa diferente. Vamos pegar esse rosa que nós fizemos aqui, que é o rosa inglesa, e vamos colocar nele um pouquinho de cores diferentes. Vamos começar aqui com a cor amarelo e vamos ver que cor vai dar. Vamos colocar aos poucos a cor amarelo. Muito provavelmente, teremos um coral, eu acho. Vamos ver. Vamos ver. Pois é, encontramos uma cor que, para mim, é pêssego, essa cor. Aqui, cheguei numa cor, que para mim é a cor pêssego, eu acho que eu não tenho a cor pêssego aqui, vou dar uma olhadinha. Procurei aqui e não encontrei o pêssego. Então, vou aproximar para vocês verem como está ficando, como ficou. Ficou a cor pêssego. Se eu quiser clarear, colocar esse pêssego bem clarinho, eu vou e acrescento um pouco mais de branco. E vamos clarear essa cor pêssego, deixar ela num tom mais clarinho. Então, esse vídeo é como fazer a cor pêssego. Então, esse vídeo é como fazer a cor pêssego. Do jeito que eu faço. Né, gente? Lembrando sempre que é como eu faço. Você pode ter o seu jeito de fazer diferente do meu, que não tem nada a ver. O importante é o resultado. Se eu quiser clarear mais ainda este pêssego, eu coloco mais branco. Se eu quiser acinzentar este pêssego, eu coloco preto. Né? Aí ele vai ter um tom acinzentado. Mas eu não quero um tom acinzentado, então eu não vou colocar preto. Eu posso colocar aqui um pouco de marrom. Se eu quiser, um pêssego amarronzado. E assim eu vou clareando e chegando no tom de pêssego. Muita gente gosta do tom de pêssego pra pintar as bonequinhas. Pois é, aqui ó. Vai colocando branco e você vai chegando no tom de pêssego. Clarinho. Que, aliás, ficou uma cor muito bonita. Mas eu clarearia bem mais. Pra pintar um rosto de boneca, tá? E faria uma sombra com outras cores. Na sombra do rosto da boneca, né? Se colocando mais branco. Você está escutando minha filha cantar aí? Pois é, ela está lá cantando com fone de ouvido. Desculpa, gente. Estou escutando ela cantar lá com fone de ouvido. Eu vou botar lá pra vocês escutarem lá perto, quer ver? Ela está lá brincando de cantar. E assim, ó. E assim, ó. Vocês vão fazendo, ó. Vai colocando mais branco. Ele vai clareando mais. E vocês vão chegando na tor... Na tor? Na cor que você quiser de salmão. Um salmão mais... O salmão não. Pêssego. Um pêssego mais... Mais claro. Um pêssego mais escuro. Esse tá bem clarinho. Tá num ponto certinho de uma pele bonitinha. Talvez um pouquinho mais de branco aqui. Mas aí fica a casa de vocês. Se vocês quiserem alguma cor de tinta. Deixem nos comentários abaixo. Que eu vou fazendo conforme vai dando a lista. Algumas cores eu vou incluindo no meio. Que eu vou achando. Vou ter uma ideia pra fazer. Se você quer uma cor. Deixe nos comentários. Que eu gravo vídeo explicando pra você. Como fazer essa cor. Se eu souber. Até mais. Fui. Ah, não se esqueça de deixar o like. Se inscrever no canal. Compartilhar o vídeo, hein. Até mais. Fui.